A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que não está só E chega mais pra trás E até tudo que eu tenho E pra se olhar E o sorriso perfeito Eu já vou passar Naquele nosso jeito E agora não há mais Já não tem mais saída Vou tirar você da minha vida E meu Deus, eu quero que só você Chega mais forte E chega mais pra cá E até tudo que eu tenho E pra se olhar E hoje eu vou te amar E agora não há mais Já não tem mais saída Vou tirar você da minha vida E o meu filho é peitado E o meu filho é peitado Vou tirar você da minha vida E o meu filho é peitado E o meu filho é peitado